Não, mas pode chegar lá até lá perto, só não pode chegar lá na frente, entendeu? Eu tô doido pra ver a relação do parque, mano. E aí, mano? Mano, é top demais. Vai, agora. É massa, é massa. Mais duas horas, é melhor que morro. Não sabe pilotar, porra. Você é o quê? Ah, pelo amor de Deus, eu vou dar uma rolinha, porque é demora. Demora, tem que chegar lá, você anda. Tá, tá, vai. Porque eu mesmo que tu pegou as mães lá. Segura, pião, que agora o bicho vai voar. Pegou as mães mesmo? Peguei, mas eu ligo de novo. Vamos lá. Antô. Espera aí. E aí, camisinha. Quase. Aí, mano, se liga. Tu vai ficar aqui e eu vou entrar pra ver o que o Paulo tá fazendo. Aguenta aí. Encoste pra cá, encosta pra cá, encosta pra cá. Fica. Fechou. Mas no que aí? Eu tava tentando saber o motivo do freio aqui, não tá? Não tá pegando, não? É porque sete dias sem andar, aí o freio. Por quê? Tá o pneu furado? Os dois, ó. Não, vai completar deles agora. Pois, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma coisa pra te mostrar e eu quero que tu dê a nota. O quê? Eu vou trazer, peraí. Bota aí, toca na cabeça. O quê? Bota aí pra ficar bonitão. Senta aí. Não, não. Porque eu não quero que tu veja, entendeu? Eu quero que tu fique aqui. Aí eu vou falar bem assim. 3, 2, 1 e tu vira. Aguenta aí. Sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás. Não, 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 não vale. Aguenta aí. Ele tá lá no muro, mano. Vai dar certo. Então tá louco aí. Eu falei que só tem uma coisa engraçada. Vai, vai. Traz pra cá, traz pra cá. Aguenta aí. Calma aí. Tá quente? Tá ficando nublado. Ó, peraí. Bota aqui assim. Vai me garantei que tu não vai trapacear. Comenta aí. Eu vou querer que tu suspenda a baixa. Pra não fazer barulhos. Ele tá aqui no meu. Sem olhar, Paulo. Não, não. Calma aí, eu tô indo. Calma aí, Paulo. Não vale olhar, não. Calma aí. Calma aí. Sem olhar. Tá, eu tô chegando. Tô chegando. Acaba apressado. Acaba apressado da gota serena. É coisa boa. É coisa... Engraçada. Ó, agora tu vai ter que chutar o que talvez seja. Ih, essa gota é essa mancheta. Ó, tá bom, tá bom, Manoelis. Eu vou contar. Dá um spoiler aí. Tu acha que é o quê? Eu tô fazendo gosteira em mim. Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Olha pra cá. Aonde? O quê? É o Elie doidando. É o Elie. Aqui! Pra mim, pra mim, pra mim. Pra mim, olha. Não, não. Eu tô aqui, ó. Pera aí, é pra mim aqui. Olha pra minha voz. Eu não tô de vendo. Tá, pois fica assim. Mantenha a cabeça parada. É a marca da cabeça. Aparecendo o caba do... Como é, Mano? Do Chrome Key, tá ligado? Pois, calma aí. Eu vou contar até cinco, aí tu olha pra trás. Um, dois, três, quatro. Paulo, eu comprei numa moto. Vixe, 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 vixe maria! Ah, pô, de quem é que você montou? Comprei pra nós. Comprei, mano. Tudo montado é desse jeito? Desse jeito. Ah, eu duvido. Olha. Acho que eu tô vendo desse jeito, por quê? Duvido de ela comprar pra mim, né? Comprei pra nós, não. Eu não vou usar muito. Nem porque essa aqui é a minha nova moto. Ela corre a conta. Olha, olha, olha. Hã? Corre a conta e pular nela. Ela... Andei morrendo, Paulo. O Eli que trouxe ela. Cuidado! Não, 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 não. Não tem freio, não, porque o freio dela... Ah, o freio dela. Não, é porque teve um probleminha. A gente vai consertar, então você não vai poder andar ainda, entendeu? O Eli... Por que agora tu tá me chamando de cadê? O Eli... O Eli veio com ela... Veio com ela sem freio. Eu duvido de tu comprou. Não, não, não. Comprei. Comprei, mano. Duvido. Comprei. É porque eu comprei ela semi nova, entendeu? O cara... Olha, eu comprei e o carinha tava vendendo, porque ele disse que não tava usando mais. Já tinha tempo. Comprou pro filho dele. E o filho dele tinha oito anos de idade e não conseguiu andar. E ele viajou e deixou. Tem ninguém lá fora não, né? Oh, meu Deus. Olha, Paulo, olha. Vai lá ver. Vai que esteja lá o... O dono? O dono? Oxi. Oh. Eu vou lhe mostrar. Não, é mentira. É verdade. É mentira. Oh, meu Deus do céu. Eu amo a Deus. Valente. Uns dois mil contas. Calma aí, eu vou... Cadê a chave, mano? Eu vou provar depois. Porque tá de mostrar os áudios e as conversas. E aí? E aí? E aí? Eu não tô acreditando. Não tá acreditando por quê? Não. Ô, meu... Não, não, não. Conheço. Conheço. Nada que uma reformada básica. Pintando aqui esse guidom. Deixando aqui, botando adesivo novo. Não resolva. Então ele tá pensando que eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Eli? Não tá, não, Paulo. Eu prefiro minha bike do que essa moto aí pra mim. Eu não matava, rapaz. Ué, não quer não? Não. Pô, eu vou devolver. É mentira, mas... Não é mentira, não, Paulo. Meu Deus do céu. Eu vou mentir pra quê? Eu vou mentir pra quê? Se tu vai mentir, tu vai comprar logo uma moto que tu nunca comprou, que tu nunca usou. Olha aí, ó. Olha aí, o dono tá tocando a campainha, Lê. O dono tá tocando a campainha, Lê. Ele é como se eu tivesse andando mentindo, Caba. Como se eu fosse capaz de mentir uma coisa dessa. Eu tô brabo. Galera, é meu. Olha o dono lá. Oi. Ah, eu lixo que eu comprei um pé que tem um... Você que é o dono da casa? Não, não, não. É a mãe. Não tá por causa de fibra, por causa de plástico, balde, bacia, cestinha. Não, dessa vez não. Nada aí. Não, hoje não. Valeu, mano. É nóis. Tá mentindo? Tá bom. Não, beleza. Calma aí. Vou provar então. Ó, ó. Vou botar um áudio aqui, ó. E aí, meu brother. Pois tá beleza. Exatamente. Ela não tem segredo não, pô. É igual a moto. Ela não tem nem pedal. Ela é pedaleira igual a moto. Freio no pé e freio na mão. É boa, brincadeira, viu? Vai gostar demais. Eu tô vendendo porque não tô morando em São Raimundo, pô. E aí, tá só parada, não dá certo. Aí, por isso que eu vou vender. Mas a brincadeira é massa, de verdade. Ó aí. Acredita agora? Acredita agora? Caramba. O cara te deu um... Calma. O cara te deu um... Te deu um golpe aí. Por quê? Porque ela tá sem freio. Não. Isso aí aconteceu com nós testando ela, entendeu? Nós tá... Tá ficando lá. Então, não sei a moto pra ter. O bugador já tá acabando. Então, pode me dar. Como é que eu tive essa porra aqui? Calma. Você vai dar o rolê nela. Mas vou lhe passar umas instruções. Isso aqui... Na tua mão é uma arma, entendeu? Então, tem que ter qualquer... Tem, né? Botei gasolina. Pego um litro d'água. De gasolina. Um litro e meio. E sabe quantos que a montela roda, Paulo? Só com isso aí? Quase 100. Dá pra poder... Com dois litros de gasolina, dá pra tu ir lá na casa do Marcão. Tô louco pra fazer uma trilha nessa baixa. Na moral. Olha! Meu irmão tá mentindo por que tem mentindo. Comprou? Eu não lhe falei? A Kedma sabia o que ia comprar. Ele tinha me falado que ia comprar mesmo. É mentira. Eu sei que é mentira. Por que vocês estão me trolando? Porque essa moto é de uma pessoa ali? Eu quero... Calma! Calma! Precisa fazer umas revisãozinhas. É, porque caiu. Tava quatro meses parado. Três meses, se eu não me engano. Quebrou. Aí a gente vai fazer... É mentira que é a nossa, né? É, pô, é certo. Eu vou dar uma lavada dentro dela. Pode lavar. Deixe, dê o grau. E aí? Aprovada? Aprovada. Corrada? Tô crescendo. Meu Deus, tá bom. Ela vai ficar aí. Até eu cair na real. Ele só vai cair na real. Vai me passar um todo dia. É. Ele tá pensando que eu tô mentindo. O que eu tô pensando é? Olha. Pega ela aí. Vamos botar ela ali. E como é que tira essa foto aqui? Pra frente. Vai. Aí. Aperta na hebreagem. Tem que apertar. Isso. Olha. Olha. Cuidado. Faz isso aí, não. Liga. Como é que liga, hein? Depois eu vou ensinar direitinho. Ai, só soltar a guleta. Olha. Olha. É no transe. Só soltar. Ah, rapaz. Eu vou cometer uma mulher. Eu vou nessa foto aqui, ó. É. Oxe. Aqui é ali. Vai der, bão. É a nossa nova motorizada, pra não meter o louco por aí fazendo trino. Caralho. Esse aqui, quando... O que eu tava sentindo. Oxe. Ele veio barato nos asfaltos. Acreditei que ele tava querendo comprar. Ih, moleque. Ele me chamou, pô. Aí. Foi. Aí. Ele tava dizendo assim. Não, não vou comprar não. Pra mulher. Escuta, escuta. É sério, é sério. Ela tá dizendo assim. Mano, eu não sei. Não, mano. Aí eu peguei na hora que a mulher olhou pra mim. Eu disse. Não, mano. Aí eu peguei na bike, ó. Sumi. Aí ele teve que te pagar. Não, eu disse. O Eli já caiu na bike verde. Ele nunca deu essa bike pra ele. Fala. Fala que eu me disse que eu nunca dei. Fala. Fala que eu tô mentindo. Só sei. Que. Essa é a nossa nova motorizada. Eu não vou vender a mim, não. Só sei que eu não vou vender a mim, não. Porque pode ser mentira. Aí eu vou passar alguma coisa aqui. Pois tá, Paulo. Pois tá. Eu já mostrei o áudio. Agora eu vou deixar o tempo curar essa tua insegurança. Amor, como se eu fosse capaz de mentir. Como se eu andasse mentir. Como se eu andasse mentir. Ah, verdade, mano. Meu Deus. Não vai chorar. Não vai chorar. Não vai chorar. Galera, pra quem não tá entendendo. Eu fiz um vídeo uma vez com o Paulo. Que eu peguei uma CRF de um amigo meu aí. Aí eu falei que comprei pra ver a reação dele e tal. E ele disse até... Editor, vamos relembrar esse momento aí, vai. E aí? Manda a conta que eu vou devolver o dinheiro. Devolve aí, mano. Devolve aí, devolve aí. Aí não, aí não, não. É o mesmo? Cadê a Jave? Não, 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 não. Eu vou devolver o meu número de celular, viu? Pode falar. Não vai devolver, não vai devolver. Não vai devolver. Por quê? Se tu devolver, esse celular fica pra mim. Ó, não vai devolver. Não vai devolver essa mota de mansão, rapaz. É? Viram aí? Acho que é por isso que ele não tá acreditando em mim. Não, Marré, dessa vez é. Se fosse pra revelar, eu vou até desligar aqui a câmera, tá bom? Agora... Se eu mandar, agora eu falava esse Paulo, Fala na padaria comprar pão. Ó, da padaria. Da padaria. Da padaria. E a Maia. Eu ia matando quase o mar, levando por uma... Ah, não, dá não. Por uma de grande. É. Mas enfim, tá aí. Eu vou até desligar aqui a câmera, porque ele tá pensando no doutorutinho. Eu vou encerrar. Mas agora eu quero saber. Gostou ou não gostou? O Paulo disse que cabia ele foi, hein? Poxa! Eu falei que cabia ele foi, hein? Eu e uma menina aqui. Ela falou que cabia eu e um homem. Só se for, eu morro de mar aqui. Tá, tá. Ó, essa bike só aguenta no máximo 100kg, tá? É 100kg. 100kg? É. Eu tô sem acreditar ainda. Mas é, serão. Pois tá bom, rapaziada. É nóis. Eu vou desligar aqui, porque o Paulo ainda tá sem acreditar. E aí, quando eu conserto esse freio, eu vou dar o primeiro rolê. Que um dia ainda tô fazendo pra descer o rolê. O Paulo também vai descer o rolê. Eu vou dar uma... Enfim, tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.